E aí galerinha que assistiu meu canal, tudo bem com vocês rapaziada? Sim galera, mais um vídeo aqui como vocês podem perceber, eu acho que dá pra perceber que é de noite né? Galera, como vocês viram aí no título do vídeo e também na thumb aqui né? Eu trouxe aqui uma novidade aqui pro canal e eu acho que vocês vão gostar dessa novidade. Galera, antes de mais nada eu queria que você que não for inscrito, inscreva-se no canal e nesse like. E nesse vídeo, se você gostar do vídeo né, deixa seu like que ajudará muito o meu canal a me incentivar e gravar mais vídeos. Galera, e nessas férias já que eu estou de férias, tô de férias né? Aí eu posso gravar mais vídeos pra vocês durante esse mês todinho, beleza? Mas isso só depende de vocês né, se você deixar seu like aí me incentiva bastante a fazer vídeo, tá ligado? Então é isso aí, antes de mais nada galera, eu acho que vocês não percebem que eu tô de visão nova e eu vou já deixar... Já não dá a salva aqui pra quem fez isso aqui, beleza? Galera, então aí, ficar com a vinheta aí já já... Depois da vinheta eu volto com vocês explicando tudinho direitinho e eu trago a surpresa pra vocês, beleza? Então é galera, tamo junto e fui. Vai pra vinheta! Então rapaziada, voltamos com o combinado, eu vou dizer aí, passo a passo aqui, sobre aqui, tá na minha frente aqui ó, atrás da câmera aqui ó, a novidade. Mas você já deve ser sabido né, tá sabendo aí, casado também. Então rapaziada, antes disso de eu começar a falar sobre o meu... Olha só daqui a surpresa né? Eu vou falar sobre a minha sobrancelha, sobre o meu cabelo, beleza? Então galera, a sobrancelha quem fez foi um brother meu, Jonas Alves, grande salva aí galera, tamo junto. É nóis, só lembrando, primeiro link na descrição aqui no Facebook dele, tá ligado? Sim galera, e o cabelo aqui eu cortei hoje, na cidade, cortado pelo Miguel Silva, também vai tá aqui na descrição no Facebook dele, tá ligado? Então é galera, vambora lá né, é com vocês. Então nós estamos esperando aí pra lá, surpresa. Galera, antes disso eu queria mostrar pra vocês uma gambiarra que eu fui aqui no capacete. Até liga ó, vou tentar gravar o meu top vlog pra vocês, viu? Queria só gravar e já era, já era, tá ligado? Eu gosto muito de fazer só esse tipo de coisa aqui, só aqui em casa, galera, tudo falando. Mas é isso aí galera, vamo conversar aqui, vamo conversar aqui. Então rapaziada, a grande surpresa para o canal que chegou foi esse negocinho aqui ó. Comprei uma câmera rapaziada, uma câmera, tá ligado? Aqui quem não sabe aí, eu sempre gravo com meu celular, isso aí. Vê agora e vê se melhora né? Só que tem um porém, tem um porém. Tá aqui, a câmera é nova, câmera. Tá aqui na minha mão, só que. No meu canal, eu já tentei gravar com essa ó. Já tentei gravar com essa. Ela funciona normal, ela funciona. Ela funciona normal essa câmera. Tem um cara de fotos minha aqui. Só que, eu gravei o vídeo todinho aqui, no meu cartão de memória né? Aí quando eu fui tirar meu cartão de memória para colocar no celular, o celular não suportou. Não sei por que. Não suportou. Aí né, eu acho que só pega um computador aí, que eu não tenho né? Mas vai dar certo. Esse ano eu tô comprando para mim também. Então galera, a câmera é essa daqui. Tirei os cabos ali já. E a câmera é, aqui na caixa, Mirage HD Player. Ela tem Full HD, alta definição, tem 14MP, câmera digital. Tem a saída mini HDMI, tem webcam, bateria de lítio, ou AAA. Mas eu não sei o que é isso aí. Mas galera, a câmera é boa cara. Ela tem esse caixa aqui na mão. Abra aqui. Vocês podem ver se ela tem a câmera boa. A câmera é grande. Caso você for tirar selfie, né? Tem esse negócio aqui. Pode virar. Aí fica assim ó. Aí aparece aqui. Aí aqui, fazer assim. Tá ligado? Vocês sabem como é né? Então galera, é isso. Corta aqui. A câmera eu tenho. Quer dizer, no caso tem duas né? Essa daqui é da minha irmã. Mas se eu quiser usar o outro. Não é dela. Mas. Meu celular não suporta. Assistir esses vídeos dessas câmeras aqui. Então tem que ser num computador ou notebook. Só que eu não tenho. Eu não tenho. Aí fica complicado. Aí tem que gravar no celular mesmo. Mas rapaziada. Eu vou tentar comprar esse ano aqui ainda. Pra fortalecer no canal. A imagem fica melhor né? Porque eu sei que a imagem não é muito boa. Até quando eu for editar. Eu vou editar o vídeo aqui né? No meu canal. Que eu gravo. Eu faço tudo. Tudo no meu celular. Quando eu for editar. Eu vou editar né? Aí fica. Eu percebo. Eu percebo que a imagem não tá boa. Mas galera. Eu vou tentar fazer. Eu vou fazer de tudo. Já minha mãe. Minha mãe. Tu passar esse ano na escola né? Aí eu te dou um. Eu compro um computador pra tu. Não tipo pra. Tá certo. Não é da mesmo certo. Olha pra me editar os vídeos. Mas dá bom galera. Então rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Mostrando aqui as duas câmeras que eu tenho aqui em casa. Só que vocês sabem né? Como eu expliquei aí. O celular não suporta. Só suporta com computador. E eu não tenho. Mas vai dar certo. Eu vou também comprar pra melhorar aqui no canal. Então galera. Se você assistiu o vídeo até aqui né? Espero que você deixasse o seu like. E quem não for inscrito que gosta de assistir meus vídeos. Inscrevesse aqui no botão de vermelho embaixo. Não esquecer de ativar as. A notificação viu. Pra não perder nenhum vídeo meu. Galera. Se você aqui. Gostar do vídeo. Bater uma meta aqui de like. 50 likes. Eu pedi só 50 likes pra vocês viu. Eu vou tentar ficar postando esses vídeos assim. Tá fazendo vlog no dia a dia. Pra o canal não ficar sem vídeo né? Já que eu tô um mês de férias. Aí vai dar pra fazer vários vídeos. Tá ligado? E também vocês comente algum. Alguma compra eu vou fazer algum vídeo assim. Aqui embaixo. Comentei aí que eu vou tá lendo tudinho. Vou dar um coraçãozinho rio nos comentários de vocês. Então galera. Esse é o vídeo de hoje. Expliquei tudo que eu tinha pra explicar. E aí se. Surpresa né. Que era no canal que eu tava falando já. Há dois vídeos atrás. Então é isso galera. Obrigado aí pra. Prefeita de vocês no vídeo. Você viu. Não esquece de deixar o like. E é isso galera. Então vamos. Ó. E não esqueça de se inscrever no canal viu. Deixar o like. E seguir minhas redes sociais. Que vai tá aqui. Tá aparecendo na tela viu. Tá aparecendo na tela aqui ó. Facebook. Instagram. Beleza. Beleza. Facebook. 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 Instagram. Facebook. Instagram. Beleza. E galera também tem uma página aqui do canal. Eu fiz uma página no canal aqui no. Facebook viu. A página tá aparecendo aqui a página. A página tá aparecendo aqui. Que vocês curtiram lá. Segue lá aqui. Todo vídeo que eu posto. Eu também posto lá na. Lá no. Na página do canal. Beleza. Tá galera. Esse veio o vídeo de hoje. Então tá aí viu. Para o seu canal. E vamos rumo com mais 12k. Beleza. Então é muito. É nóis. E até a próxima. Valeu.